Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente está ensinando vocês aqui a como estar excluindo sua conta Google, tá pessoal? Bom, para estar excluindo sua conta Google, você vai aqui acessar suas configurações, tá? Nessas configurações você vai descer até aqui, Google, tá? Vai estar clicando, espera carregar aí, né? Pronto, aqui em Google, você vai aqui em gerenciar sua conta Google, tá? Vai estar carregando aí novamente, né? A gente já sentaria. E bom, você vai vir aqui em, opa, que eu peguei ali, tá ligado errado, em segurança, tá? E vai arrastar até aqui embaixo. Opa. D. Aqui em dados de privacidade, confere aqui, pessoal. Pronto, você não vai ver aqui em segurança, em dados de privacidade, tá pessoal? Desculpa, eu me envelho. Aqui em dados de privacidade, você vai tecer até aqui embaixo, né? E vai ter a opção aqui, excluir sua conta Google, tá pessoal? Vai estar clicando. Vai carregar aí, né? Algumas informações. Aqui você vai confirmar a sua senha, tá? Vai estar colocando aqui a senha. Pronto, eu já coloquei a senha aqui. Eu vou estar clicando aqui em próximo. Né? Depois, clicar aqui em próximo. Pronto. Né? Você vai descer até aqui. E vai estar aqui, ó. Selecendo nessas duas opções. E vai confirmar aqui. Excluir conta. Depois de você clicar aqui. Né? Vai... Vai estar aqui. Excluindo sua conta, tá pessoal? Bom, basicamente é isso. Eu não vou estar excluindo essa daqui. Porque eu uso esse aparelho. Né? E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que esse vídeo tenha lhe ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.